Me pegou por trás Boa que periga Ah levei piroca Gostou Microphone activated Ai tomei piroca Vai boi piroca Oiii Opa é esse que eu gosto Tô com o Vibrão Ai meu Por favor de Jesus O Vibrão O Vibrão O Vibrão O Vibrão O Vibrão O Vibrão Vibrão O Vibrão